Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco! Ele está no meio de nós! Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas! Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Ficais certos Se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar Não deixaria que arrombasse a sua casa Vós também ficai preparados Porque o filho do homem vai chegar Na hora em que menos esperardes Então Pedro disse Senhor, tu contas esta parábola Para nós ou para todos? O Senhor respondeu Quem é o administrador fiel e prudente Que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa Para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão ao chegar Encontrar agindo assim Em verdade eu vos digo O Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens Porém se aquele empregados Porém se aquele empregado pensar Num dia inesperado E numa hora imprevista Ele o partirá ao meio E o fará participar do destino dos infiéis Aquele empregado que Conhecendo a vontade do Senhor Nada preparou Nem agiu conforme a sua vontade Será chicoteado muitas vezes Porém o empregado que não conhecia essa vontade E fez coisas que merecem castigo Será chicoteado poucas vezes A quem muito foi dado Muito será pedido A quem muito foi confiado Muito mais será exigido Palavra da salvação Glória a vós Senhor Quando chegamos ao mês de outubro Mês de novembro As leituras já vão nos preparando Para o final do ano litúrgico E a temática das leituras Vai ser sempre a vigilância A esperança Está preparado Está acordado Pois o Senhor vai voltar O Senhor vai chegar Ontem e hoje No Evangelho de Lucas Nós estamos acompanhando Exatamente a insistência de Jesus A respeito deste tema O tema da vigilância E ele compara Com o empregado O administrador fiel Que está ali De prontidão Esperando o seu Senhor voltar Feliz o empregado Que quando o Senhor voltar Estiver acordado Mas se o empregado Conforme diz a leitura Começar a pensar Ah meu Senhor não vai voltar agora Começar a fazer farra E cometer injustiça E cometer injustiça Com os outros Quando ele menos esperar O Senhor chega Será grande a punição A quem muito foi dado Muito será cobrado E cada vez que eu reflito Sobre essa leitura Eu me lembro De todos nós sacerdotes Todos nós agentes De pastoral Os bispos Os consagrados Porque nós sabemos Nós sabemos Nós conhecemos O empregado Que conhecia E mesmo assim Desobedeceu o Senhor Será chicoteado Muitas vezes Porém o empregado Que não conhecia Essa vontade E fez coisas Que merecem castigo Será chicoteado Poucas vezes A quem muito foi dado Muito será pedido E a quem muito foi confiado Muito mais Será exigido Em qual condição Nós nos colocamos Será que nós sabemos muito Ou sabemos quase nada Como é que está O nível Da nossa ignorância Olha que nós estamos aqui Temos missa Todos os dias Temos o contato Com a palavra de Deus Todos os dias Nós já sabemos Que seremos julgados Pela palavra Portanto Estejamos atentos Firmes na fé Praticando o bem Praticando a justiça Procurando Deus Em primeiro lugar E exaltando o Senhor Como diz o Salmo O refrão do Salmo De hoje Ontem O refrão do Salmo Era Esse que faço Com prazer A vossa vontade Senhor Hoje é Nosso auxílio Está no nome Do Senhor O nosso auxílio Está no nome Do Senhor Procuremos Nosso Deus Enquanto Ele Se deixa Encontrar Acordemos Das nossas Ilusões Das nossas Fantasias Do faz de conta Religioso Acordemos A palavra Está batendo No coração Da gente Todos os dias Convertei-vos Convertei-vos Não deixemos Para amanhã O que a palavra Pede Para a gente Fazer hoje Essa é a grande Mensagem Lembrando que A quem muito Foi dado Muito será Pedido E quem recebe Muito tem que Dar muito Temos que nos Livrar da arrogância Do orgulho Da vaidade E vamos Abraçar a simplicidade E a humildade A quem muito Foi dado Muito será Pedido E a quem muito Foi confiado Muito mais Será Exigido Eis-nos Aqui Senhor Com prazer Queremos Fazer A vossa Vontade Porque o nosso Auxílio Está no nome Do Senhor Louvado Seja nosso Senhor Jesus Cristo E agora Fiquemos todos De pé